Como a que escolher, revele seu verdadeiro eu, o Diablo. A nossa guerra termina hoje, Imperius. A nossa guerra termina hoje, o Diablo. Contemple seu paraíso pela onde chama Feis Imperius, pois logo nada restará dele, além da minha risada. Contemple seu paraíso. Contemple seu paraíso. Contemple seu paraíso. Adria nos traiu e matou a própria filha. Leia foi usada como receptáculo para o renascimento de Diablo como Mal Supremo. Agora ele detém todo o poder do inferno. O próprio paraíso celestial cede ao seu ataque. Pois os anjos não podem suportar tamanha corrupção. Só eu posso. O paraíso. O que foi que nós fizemos? Impérios, você não pode enfrentar Diablo de novo. Suas feridas sequer se fecharam. O paraíso está em chamas. O paraíso está em chamas. O paraíso está em chamas. O destino dos homens. Eu lancei o voto final, salvando-o. Não. Nós fomos traídos e temos que exigir reparação. Temos que nos erguer e lutar. Você não compreende. A esperança foi silenciada. De fato, uma tragédia. Contemple a destruição que eu causei. Será a última coisa que você verá. Escato! Destrua o Nefalei! Eu não temo por você, Nefalei. Em breve, você lhes convirá que sua morte é eterna, Mr. Reino. Leon e frequente! Eu já sei! Eu simplesmente contemple as podias Bra 그다음에, spero foi silenciado, E a humilde osione. Admira, você finalmente não está castigando outras bandas. Isso é seu ensuite? A gosto de desm周 وestrar que você avrou! Dêjo que você than hará você. Dialabe, você impactsa das bandas. É perus que책 얘기를 falar com você com os inimigos para todas que suas mentalidades na謝謝? O que é isso? Você acha que pode me derrubar? Nossos exércitos são infinitos. Preciso de uma fita. Em cada momento que você... Preciso de uma fita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu aproveitarei essa chance. Você me ajudará ou vai ficar parado vendo... Talvez, seja possível mudar o destino. Eu a libertarei. Isso devolverá a fé aos seus irmãos. Estes são os Jardins da Esperança. Estou esperando. Eu nunca deixo de me impressionar. Estes são os Jardins. Estes são os Jardins. Estes são os Jardins. Estes são os Jardins. Minha passagem Ainda não posso passar Minha passagem O Conselho Ângeles é composto pelos cinco arcanjos que governam o paraíso celestial Eles determinam as leis que regem os anjos Cada um deles encarna um dos aspectos da criação Bravura Justiça Esperança Destino E sabedoria E sabedoria E sabedoria Você acha que está livre das correntes do destino, Nefalen? Mas todos se curvarão perante Diablo E sabedoria O que você está esperando? Meus exércitos invadem este lugar pelas vendas infernais. O país será destruído muito antes de você chegar ao ápice, Argêntio. Obrigada, Nefalen. Eu queria que o pecado nenhum do destino estivesse errado. Nós faremos nosso próprio. Com minha bênção, você pode unificar a corrupção de Diabo que esconde as fendas que trazem seus céus. Nós não a desapontaremos. Diabo quase derrotou os céus ao inundar o coração dos anjos com desespero. Mas eu lhes devolvi a esperança. Ainda assim, Tyrael continua... Oi! Minha bênção estava mais perto do mundo do St. Mas crézna, de desacordação... Tchau, tchau. Ainda não. A arte da guerra. Com a ausência de Maltael, em Pérez tem gol... Contemple esses artigos. Eles agora ardem com a corrupção infernal. Os demônios estão correndo de medo. Não informe nada de nós. Deixe-nos fechar o portal. Seu medo será sofrido. Tchau. Então, você se aproxima do óculos. Preciso de mais tempo. Bom trabalho. Os lacaios vício de água não podem mais... Esta não é a única fenda infernal. A invasão de minhas legiões não será contida. A invasão de minhas legiões não será contida. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?